E no vídeo de hoje vai ser a última parte, a parte 4, de eu mostrar as fotos do Stray Kids, pelo menos esses dias, né? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, aperta no sininho e vamos lá! Já começamos de cara com a foto do I Am, todo, todo, como é que fala? Todo perfeito, todo bonito. E já entramos com a foto do Minho, do Bangshan, do Chanbin, do Han, do Félix, e o Jin, e o Sudmin. E agora vou mostrar uma de cada vez pra vocês verem com calma. Aqui está o I Am, o nosso queridíssimo do grupo mais novo e perfeito. Vamos deixar já aqui o I Am, né? Pra ficar bem aqui. Um Ninho, também um dos mais velhos, mas não é o mais velho, do grupo, perfeito. Também, aqui nós temos o Bangshan. Gente, olha só, que bonito! Meu Deus, eu vou morrer! Vou surtar! Olha só, perfeito, perfeito, perfeito. Aqui nós temos o Chanbin. Olha só, gente. Ele está parecendo um estudante, não sei porquê. Também aqui temos o nosso queridíssimo, perfeito, Han, que fez uma música também que viralizou. E agora o Félix. Muito perfeito. Olha só, gente, olha só. Esse olho, meu Deus! Também temos agora o Han Yudin e o Jin. Olha só, gente, tem até uma borboleta de efeito, assim. Muito perfeito. Eu não sei, eu estou sem palavras de explicar a boniteza deles. E olha só, o Submin. Todas essas fotos veio dentro dessa caixa. Nessa caixa veio 30. Olha, Laura, cadê as outras? É a dos vídeos passados. Que veio nessa caixa aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês. Essa foto aqui, acho que foi a parte 3. Olha só. E elas estão todas aqui. Mas por que eu não botei na caixa e botei, sim, no plástico? Por causa que eu, gente, plastifiquei cada uma. Ó, tá vendo que tem um plástico? Tá até aqui a fita, ó. Eu plastifiquei. Cada um pra ficar até mais segura, né? A foto. Ah, e o plástico, gente, fez crescer. Sim. Então cresceu muito. Aí não cabe mais nessa caixinha. Peraí, gente. Aí antes cabia tudo nessa caixa. Aí agora o que eu tô botando aqui dentro são... Dentro, né? São essas aqui. Olha. Que eu mostrei no primeiro vídeo. Então vocês já sabem qual é. Pra ficar mais fácil pra mim se organizar, gente. E foi esse o vídeo. Foi rápido, mas espero que vocês tenham gostado. Então já vai deixando o seu like. Se inscrevendo no canal. Apertando no sininho. Tchau. Mua. Deixa um like aí pra mim. Deixa um like aí pra mim. Mua. Tchau. Tchau. Tchau!